E aí Olha o Marcelinho lá Mais dois pontos, passe de bola pra equipe Canela Hum, de primeira que passe bonito E aí teve até um gancho ali do Marcelinho E levantou toda a galera aqui É, e a jogada já começou com o armadouro altinho, né? É isso aí, tem que ousar o tempo todo A galera tá esperando isso Bola de três do Marcelinho Marcelinho mete uma de três também, ó O cara fazendo assim, ó Quer dizer, esperavam que o Baby desse aquela enterrada, né, Jota? É, houve um ar de decepção aqui Nossa, como tava longe, hein? Como tava longe, né? Marcelinho Espetacular! Mais uma! Mais uma ponte aérea aí, né? Espetacular! Placar tá aí pra você Veja Tivemos 11, 12 pontos, né? De vantagem pra equipe Canela Agora só um ponto Quatro segundos, o Lula bota dois arremessadores Pra tentar matar essa bola final Marcelinho e Rogério Marcelinho que voltou agora Arriscou uma de três E termina o primeiro tempo Sessenta e um pra equipe Canela Sessenta pra equipe Pedroca Marcelinho colocou lá dentro pro Rogério Desarbe parcial ali Marcelinho Três Três Confirmou a arbitragem Quarta bola de três Olivinha pegou o rebote Aí o Rogério Marcelinho Mais uma de três Ele coloca mais uma E o Bira vai anotando ali Quantas de três, hein? E agora o Chamel E agora o Chamel, hein? Que duelo legal, né? Marcelinho e Chamel Marcelinho fez cinco bolas de três pontos até agora Tem 25 pontos no jogo O Chamel chega a 18 pontos Essa briga vai ser boa Sentado, pensativo Marcelinho Mais uma de três Tá demais, hein? Olivinha se apresentou Voltou pro Marcelinho Meteu mais uma de três Sétima Quando Marcelinho Foi o suficiente pro Marcelinho chegar E arriscar mais uma de três Agora não, ele tava até desequilibrado agora, né? Agora ele tava Fulvio Marcelinho Sobral chegou pra tentar o toco Marcelinho pintou Espetacularmente Já começa com dois pontos ali Do Marcelinho pra equipe Canela Na Arena Sabiazinho Marcelinho girou Larry No seu canal campeão Marcelinho Errou uma de três O que é raro no jogo, né? Pro Marcelinho Ele arremessou já treze O que é raro no jogo, né? Pro Marcelinho Ele arremessou já treze bolas De três pontos Converteu sete Cinquenta e quatro por cento De aproveitamento Tem trinta e cinco pontos No jogo o Marcelinho Aí, ó E o Marcelinho Coloca mais uma de três É aquela ducha Do time adversário, né? Oito bolas de três pontos Do Marcelinho Tem trinta e oito pontos No jogo Realmente É o MVP do jogo, né? É o melhor jogador da partida Até agora Chamel voltando Você viu ali o Chamel No jogo Mil Cül